Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professora Letícia, eu sou professora Rosane e a gente veio aqui hoje para dar mais uma aula de ritmos para vocês. Vocês estão acompanhando o nosso canal? Tem bastante aula legal lá, hein? Estão preparados? Vem com a gente! Então, vamos lá para mais uma aula e hoje eu trouxe para vocês o ritmo da salsa. Eu vou passar para vocês alguns passos que são básicos. A partir desses passos básicos, a gente vai tendo alguns acréscimos ou com deslocamentos ou com uma variação de movimentação de braços. É importante vocês estarem atentos porque eu vou sempre sinalizando o movimento. Então, eu vou dar alguns exemplos agora e a gente vai fazer sem música para que quando eu for entrar com a música, vocês já cheguem dançando junto comigo. Combinado? Vamos passar os passos básicos da salsa. Passo lateral, salsa lateral. Eu fiz a marcação. Um, marcação. Dominei! Trabalha braço. Lembrando que a dança também a gente trabalha no nosso físico. Olha o trabalhinho de ombro aqui, sustentação. Use esse momento para treino também. variação lateral. Frente, trás. Olha a sinalização. Estou mostrando para onde eu vou. Frente, trás. Frente, seguro, trás. Dominei a passada. Trabalha braço. Se solta. Lembrando que eu tenho que estar sorrindo porque eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Todo mundo em casa aí. Separa e empurra o sofá. E vamos com a gente. Salsa com deslocamento. Vamos lá? Sinalizei. Dois. Eu vou. Um, dois. Lá. Beleza? Esses passos vão entrar na coreografia. Vamos voltar lá no primeiro. Rapidinho. Lateral. Contraia o abdômen. Sempre trabalha com essa região do powerhouse ativado. E já trabalhando a musculatura interna. Região do abdômen. Sustentando a nossa coluna e a nossa postura. Frente, trás. Eita. Já comecei a colocar uma variação de braço. Olha que legal. Ah, mas eu não gosto. Eu não quero treinar. Eu não quero cansar. Eu quero só me divertir. Faz do jeito que vocês quiserem. O importante é estar feliz. Gostando do que está fazendo. Lateral dois. Beleza? Tem quatro passinhos nessa coreografia também que eu vou alertar vocês. Segura quatro. Eu sinalizei. Segura quatro. Vou girar. Está dando para dominar? É bom para vocês conhecerem. Para que quando a gente for entrar na coreografia, não seja um susto. Vocês já se adaptaram, né? Já se ambientaram com os passos. Vamos começar, então? Lembrando que vocês não precisam sinalizar. Eu sinalizo. Vocês deixam o corpo fluir e sorrisar no rosto. Dois. Fiquem atentos à sinalização, mas não precisam de fazer a sinalização também. Ok? Vamos lá. Hoje encontrei uma foto de os dois dentro de um coração, posando na estação. Te busquei num viejo tocadisco e aquella canção que tanto te gostava. Hoje a nostalgia me apretou o alma. Hoje o fantasma de teu amor me chama. Hoje te quero contar porque nunca te pude olvidar. E lembrando que teu amor comigo não sabia distância. E os besos que tanto nos dimos foram como o água. E a luz que trajo a nossa vida que alumbrou a casa que era a nossa casa. Hoje quisera devolver o tempo para não deixá-la. Regresar a minha casa. Por o caminho viejo. Recorrer meus passos e começar de novo. E começar de novo. Regresar a minha casa. Como regressa o vento. Regresar o vento. Volver a abrazarte e empezar de novo. E empezar de novo. Hoje busquei de novo o coração E me encontrei do amor sentado no meu sillão Recorde la sal de tu dolor, la tarde que la dio Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía a distancia Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Y como será otra vez igual Regresar a mi pueblo Y ahora estoy aquí curando tu herida Regresar a mi pueblo Será feliz por toda la vida Oye Y vas a ver Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo y empezar de nuevo Vamos lá pessoal, este ritmo é um reggaeton E eu vou explicar para vocês um pouquinho antes Para vocês não ficarem muito perdidos na dança Então assim, eu vou explicar os principais passos Porque a música repete tudo depois Então vamos lá, o primeiro passo a gente vai fazer Um, um e dois Volta Vou fazer isso duas vezes Um, um e dois Um, um e dois Primeiro passo já foi Segundo passo Vou andando para frente e colocando meus ombros junto Eu faço um, dois Marco quatro atrás E repete E repete Um, dois Um, dois Três, quatro Eu vou fazer esse passo por oito Oito tempos Tá bom? Terceiro passo Eu dou um saltinho para a direita Um saltinho para a esquerda Juntou, fica Um, dois Três Quatro Esse é o terceiro passo A gente faz ele em quatro tempos Tá bom? Quarto passo Eu marco Um, um e dois Um, um e dois Esse passo também são em quatro tempos Tá bom? Quinto passo Eu marco Um, dois Lá na frente Aí eu posso colocar o braço A variação fica por conta de vocês Tá? Também por quatro vezes Gente, a coreografia é só essa Porque depois repete tudo de novo Vamos lá? Um, dois Um, dois We party to the extremo Baby This is the rhythm of the night Toda a noite rompemos Oh, yeah Al outra dia volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the extremo 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 Ritmo No son ni Reebok Ni son night No Cine estilista Luzco fly La Rosalía me dice Que Luzco vai No te lo niego Porque yo sé lo que hay Lo que se ve No se pregunta Yo soy dos pero Y tengo claro Que es mi culpa Como Canelo En el ring Nada me asusta Vivo en mi base Y la paz no me la tumba Hakuna Matata Como Timoney Pumba Voy pa' leyenda Así que dale zumba Los dejo cegos Con la vibra Que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This is the rhythm 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 Of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al outra dia volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the extremo Baby This is the rhythm Of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al outra dia volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the extremo 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 The rhythm The rhythm The rebel Styles upon Styles upon Styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up Hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-goo Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Puta I learned that shit down in Mexico The rhythm The rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Now stop Do it like whoop There it is This is the rhythm Real, 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 real Of the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes como lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bout to spend a dinero Oh, yeah We party to the extremo Baby You like that space? Yeah